Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A primeira reunião do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com os 22 ministros indicados por ele, o vice-general Hamilton Mourão também participou. A reunião começou às 10 da manhã e só terminou pouco depois das 5 da tarde. O objetivo foi definir os primeiros atos do novo governo. Foi também a primeira vez que o presidente eleito ficou aqui em Brasília só um dia desde o começo desse governo de transição. Ele costumava passar por aqui 3 dias na semana passada, por exemplo, ficou de segunda até quarta-feira. Foi diplomado na segunda e ficou até quarta-feira. Ele só volta agora para Brasília no dia 29, daqui a 10 dias, portanto, para se preparar para a posse no dia 1º de janeiro. Amanhã, policiais federais cumpriram o mandado de busca e apreensão no apartamento do ministro, que fica neste condomínio na zona sul de São Paulo. As buscas aconteceram a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, ao Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares foram determinadas pelo relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga se Kassab cometeu corrupção passiva e Caixa 2. De acordo com a delação, a JIF fez pagamentos em duas situações. Na primeira, Kassab recebeu R$ 350 mil por mês, num total de R$ 30 milhões. O objetivo era contar com o poder de influência do ministro em eventual demanda do grupo. Em outra situação, os repasses foram de R$ 28 milhões ao Diretório Nacional do PSD, na época presidido por Kassab. De acordo com a delação premiada, os pagamentos feitos pela JBS ocorreram entre 2010 e 2016. Neste período, Gilberto Kassab foi prefeito da cidade de São Paulo e também ministro. Kassab estava em Brasília para uma reunião ministerial quando soube das buscas. Com isso, o ano legislativo foi encerrado. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, já fez um discurso aqui em tom de despedida dos colegas, ele que não foi reeleito. Havia também a previsão da votação de destaques a 11 vetos presidenciais, mas essa votação acabou adiada para propiciar, então, a votação do orçamento do ano que vem, que, como você disse, foi aprovada. Outro assunto que repercutiu aqui no Congresso hoje foi a sanção ontem pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava na condição de presidente da República, temporariamente, de um projeto de lei que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal para alguns municípios. Esse projeto prevê que os municípios que extrapolarem o teto de gastos com o pessoal não sofrerão punições se eles tiverem sofrido um impacto maior que 10% nas suas receitas, provocado por decisões do governo federal que acabem ali impactando, por exemplo, o repasse do fundo de participação dos municípios ou de royalties, por exemplo. A sanção desse projeto causou alguma polêmica. O Palácio do Planalto chegou a divulgar que o presidente Michel Temer tinha a intenção de vetar esse projeto. Depois, divulgou uma nota dizendo que Rodrigo Maia agiu dentro de suas atribuições como presidente naquele momento. Hoje, Rodrigo Maia esteve por aqui, conversou com os jornalistas, disse que não recebeu nenhuma orientação sobre a intenção do presidente Temer de vetar o projeto e defendeu a proposta, dizendo que os municípios não podem arcar com gastos que não foram provocados por eles. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com